É você mostrando o teu talento com a língua. Você não tava chupando ninguém. Isso. Uma língua maluca. A galera escrevia nos comentários lá que ela tem a língua mais maluca de todos. E ó, faça um silêncio. É uma cobra. É uma cobra má, já quer atacar uma xereca. É, é uma cobra. Você tá lá de burro. Quem sente lá reclama. Com certeza, tem certeza. E você já tinha essa habilidade, pelo visto, né? Então, sim. Foi o que ela disse. Ela perguntou com quem você aprendeu. Eu quis dizer, você já fez? No contexto que a gente tava conversando. Falei, não, tá sendo a minha primeira vez. E dali... E era do jeito que você imaginava? Cara, a gente vai aprendendo, né? Desde então, são o quê? Sete anos com a língua mágica. Botando pra trabalhar. Mas você vê que tem gente que nasce com talento. Eu, com 31 anos, não aprendo a chupar você. Não, não. Vou te ensinar. Você ensina. Dá umas dicas, assim, básicas pra galera. O que fazer? A gente já sabe, já, as meninas falaram, tipo, não vai com a língua dura. A língua dura, no clitóris. Não, a língua dura é péssima, pelo amor de Deus. Tá. Não, tem uns caras, sem zoeira. Tem uns caras que chegam e parecem que tá, o quê? É desentupidor de pia. Ah, a sugação não pode sugar também. É ruim? Não, horrível. Depende. Mas alguém... Quando é leve, pontinho. Mas alguma menina aqui falou que gostava da... Que desse uma sugada. Mas a maioria... Não gosta. Mas é pessoas e pessoas, né, também. Sim. Sim. O seu estilo de levar a chupada, qual que é? Assim, eu não tenho vergonha de perguntar. Não. Carinhoso, assim. Carinhoso. Eu sou muito delicada. Tá. Sou muito delicada. Fofo. Não é o que a sua língua diz. É, calma. Mas você... Sabe que essa parte da língua rápida é mais pra uma excitação? Ah, não é pra provocação, assim. Provocação é um beijinho, tá? Devagar. Dá uma mordidinha. Passando a língua. Arranca um pedaço. Ah, não. Viu? Tô com tesão em você, Didi. Ah, puta, em mim não. Tô com tesão em você, cara. Você sabe spam por cerveja. É muita humilhação na minha vida, cara. Sério. Ah, mano, você tá pensando que é o quê, cara? O bagulho já tá tudo desenrolado já, mano. Não tem nada de errado não. Xerequeiro. Você tá falando essa parada aí, ó. Vai tomar no olho do seu c... O trote de hoje foi no MC Livinho. Quem me passou todas as informações pra fazer esse trote é o Porpeta, que é produtor dele. E ele me passou as seguintes informações. O Livinho foi flagrado no motel com a MC Mirella. Por quê? No MC Livinho. Não tem nada. No MC Livinho com a Mirella, no motel, é assim. Mentira. É, sim.